Eu quero convidar você para vir aqui a frente, trazer os seus materiais, a tua mochila, trazer a tua vida, todos os estudantes, todos que participam diretamente da área de educação também, indiretamente. Recebe, saia daqui, cheio de confiança, cheia de confiança, cheio da capacitação e cheia da capacitação, recebe aí. Aleluia. Agora, Senhor, vem enchendo, Senhor, vem dando a tua capacitação, o teu poder. Essa oração não é apenas uma oração de bênção, mas uma oração apostólica, de envio, de comissionamento, Senhor. Eles sairão daqui hoje, amanhã estarão em faculdades, em universidades, Senhor. Estarão em todos os meios educacionais dessa cidade e eles vão ser como um farol, Senhor. Como a candeia, Senhor, em cima do velador, não debaixo da mesa, como sal que salga, Senhor. E não salga pisado pelos homens, Senhor, enche eles de convicção, de uma experiência, de uma fé viva, transformadora, Senhor. E que essa semana seja uma semana diferente, aonde Belém seja tocada, aonde Belém seja impactada por esses alunos, professores que aqui se encontram nesse lugar. Com esse ato, essa igreja declara, nós acreditamos em vocês. Com esse ato, agora, nós declaramos, vocês estão recebendo uma porção inegociável. Sejam fortes, sejam corajosos, influenciem essa geração, influenciem essa cidade. Sejam transformadores por onde vocês passarem. E seja a bênção de Deus abundante sobre a vida e o coração de cada um de vocês. É o que essa igreja, em uma só fé, em um só coro, declara sobre a vida de cada um que aqui está. Amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte a esses estudantes que aqui estão. Isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado seja o nosso Deus pela vida de vocês. Eu queria que vocês...